O Corrói Olhando pra um navio, passando pra Penedo E a menina curta o enredo pra ganhar xodó E a poeira cobra até sair o sol As meninas curta o enredo pra ganhar xodó E a poeira cobra até sair o sol Fala com Valmi Mendonça e Arataju Eu vou voltar pro meu nordeste e vou deixar o sul Atravessar o São Francisco com a caravana E vou pra terra lagoana cantar em traidor Atravessar o São Francisco com a caravana E vou pra terra lagoana cantar em traidor O Corrói entra e pula na galagoa Faz de uma latada que coisa tão boa Samponeiro puxa o cole que tem mulher boa A latada enche a poeira boa Samponeiro puxa o cole que tem mulher boa A latada enche a poeira boa Traí com a gente dança na beira do rio Olhando pra um navio, passando pra Penedo E as meninas curta o enredo pra ganhar xodó E a poeira cobra até sair o sol Fala com Valmi Mendonça e Arataju Eu vou voltar pro meu nordeste e vou deixar o sul Atravessar o São Francisco com a caravana E vou pra terra lagoana cantar em traidor Atravessar o São Francisco com a caravana E vou pra terra lagoana cantar em traidor Atravessar o São Francisco com a caravana cantar em traidor